Salve, salve, amigos do YouTube! Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Audio Booker Discovery. Meu nome é Antônio Alair e, desde já, eu já quero pedir que você se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações sempre que um novo vídeo for postado. Essa semana, pessoas do mundo inteiro inundaram as redes sociais com vídeos e comentários falando sobre estranhos sons que estariam vindo dos céus. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas apesar dos falsos relatos e das montagens feitas por caçadores de vios, os sonhos celestiais existem sim, e tem até estudos e explicação científica para isso. Sonhos incomuns são registrados por pessoas em diferentes partes do planeta desde 2011. Muitas pessoas os chamam de sonhos do apocalipse justamente porque sua popularidade ocorreu durante as expectativas do apocalipse previsto para o ano de 2012. Na verdade, os sons vindos dos céus sempre existiram e apenas se popularizaram a partir de 2011 porque foi também a partir desse período que se popularizou o smartphone, com câmeras e microfones sempre às mãos, possibilitando registros desses fenômenos. Então, o que seria estes sons vindos dos céus? Pesquisas realizadas pelo Comitê Internacional de Mudanças Geológicas e Ambientais Globais, localizado em Munique, em conjunto com a Rede Global de Previsão de Terremotos, com sede em Londres, lançaram luz sobre a origem dos sons assustadores que emanam dos céus e que são ouvidos pelo mundo afora. Alguns tendem a mistificar estes sons, supostamente indicando a aproximação do dia do juízo final. Segundo o presidente do Comitê Internacional de Mudanças Geológicas, o professor Yutin Kalilov, estes sons lhe são familiares e estão relacionados a ondas acústicas gravitacionais que surgem nos limites da atmosfera, a ionosfera, também chamada de magnetosfera. Enquanto isso, de acordo com o conhecido geofísico, as razões que geram estas ondas podem ser encontradas tanto no centro da Terra como no Sol. Segundo o professor, a fonte de tais manifestações poderosas e em larga escala de ondas acústicas gravitacionais deve-se a processos de energias em grande escala. Esses processos incluem explosões solares poderosas e os gigantescos fluxos de energias gerados por elas que partem em direção à superfície da Terra, desestabilizando a magnetosfera, a ionosfera e a atmosfera superior. Ou seja, o aumento da atividade solar intensifica as explosões na superfície da estrela e como consequência das fortes explosões solares, ocorre o impacto de ondas de choque do vento solar carregadas de partículas e de radiação eletromagnética com a atmosfera terrestre. E isso é a principal causa da ocorrência de ondas acústicas gravitacionais que percebemos na forma de zumbido celestial. Os sons do céu são percebidos com mais intensidade e com maior frequência a cada intervalo de aproximadamente 11 anos, período que coincide com o início do ciclo solar. Segundo os astrônomos, o Sol inicia um novo ciclo a cada 11 anos e o ciclo mais recente iniciou justamente neste mês, aumentando assim sua atividade e a radiação que podem ser notados pelo aumento das manchas na superfície solar. O início dos ciclos solares geralmente coincide com o aumento das temperaturas na Terra e os consequentes fenômenos climáticos e geofísicos que muitas vezes resultam em desastres naturais. No prelúdio do último ciclo solar, houve um aumento acentuado de fortes terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis e cataclismos atmosféricos que podem ser observados nos quatro anos que se seguiram. Portanto, os sons vindos dos céus podem até não ser sinais do Armageddon para uns, anos, mas para outros significa um alerta dado pela natureza de que grandes transformações podem acontecer. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe para os seus amigos e não esqueça de se inscrever no canal, se inscreva e ative o sino para receber todas as notificações sempre que um novo vídeo for postado. Eu vejo você no próximo vídeo porque ainda há muitos mistérios a serem revelados. Um abraço e até lá.